Nas lojas, brinquedos para todos os gostos e bolsos também. Mercadorias repostas e muita variedade. Tem os bonecos do Bender de 15 reais, tem os bonecos da Froso com duas, sai a 40 reais as duas e tem de uma a 20 reais. Seu Francisco resolveu antecipar a compra do dia das crianças e trouxe o pequeno Pedro para escolher o presente. Outubro e novembro é aniversário dos dois filhos que eu tenho, todos homens. E aproveitando o gancho, a gente vai presenteando até o Natal. Se nos meses de agosto e setembro, os clientes passaram bem longe do comércio, que sentiu no faturamento final uma queda nas vendas, agora com a proximidade do dia das crianças, a expectativa nesta loja de brinquedos, por exemplo, é que as vendas cresçam algo em torno de 20%. Estamos num ano realmente de crise, que realmente a gente vem sentindo a queda no ticket médio, ou seja, os pais têm comprado ainda os presentes e tudo, mas a gente vem sentindo que com valores um pouco reduzidos em relação aos anteriores. A criança quer o brinquedo e nós temos uma variedade muito ampla e que encaixa no seu orçamento. E para esse crescimento acontecer, o comércio de Teresina vai funcionar normalmente no dia 12 de outubro. E no sábado, que antecede o feriado, as lojas também devem abrir em horário especial. Por acordo entre os sindicatos patronais e laborais, vai ser permitido abrir. Então o comércio no centro e a adjacência, bairros, etc., vai poder abrir e ter o funcionamento normal na segunda-feira. E no sábado, dia 10, vai funcionar aqui no centro de adjacência também, bairro, etc., em dois expedientes, indo consequentemente até 18 horas.